Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje não vai ter vinheta e também não vou pedir para que se inscrevam no meu canal. Estamos aqui para desejar muita força para o nosso guerreiro. Com certeza a dor dele é a nossa dor também. Ontem assistindo o jogo, eu e o Sá choramos muito com ele. Nos sentimos impotentes por não poder fazer nada. Então tivemos a ideia de fazer um vídeo para mostrar que estamos orando e torcendo muito para que Moisés volte o mais rápido possível. Eu queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para gravar esse vídeo. E é isso aí. Força Moisés, a torcida do Palmeiras está com você. Força Moisés, a torcida do Palmeiras está com você. Tchau, boas melhoras, tá bem? Força Moisés. Força Moisés. Moisés, força, você vai sair dessa. É isso aí campeão, você vai sair dessa. Confia, uhul. Parabéns moleque. Oi Moisés, estamos com a família reunida para te desejar uma boa recuperação e dizer que estamos contigo, que somos seus fãs, melhoras e é isso. Beijos, 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 beijos. Força Moisés, a torcida do Palmeiras está com você. Tamo junto. Força Moisés, a torcida está com você. Força Moisés, a torcida do Palmeiras está com você. Moisés, beleza? Aqui é o William, torcedor apaixonado pelo Palmeiras e apaixonado pelo seu futebol. Que você tenha uma boa recuperação, que você volte logo, que a torcida precisa de você. Firmeza? Um grande abraço e estamos aí. Força Moisés, Deus é contigo. E aí Moisés, tamo junto guerreiro, tamo junto. Você vai passar por esse momento difícil, logo vai estar vestindo a nossa camisa de novo, fazendo o que você faz de melhor. Tamo junto parceiro. Força Moisés, a torcida está com você. Que você tenha uma boa recuperação. Volta logo para fazer o gol do título da Libertadores para a gente, beleza? Estamos na torcida por você, Moisés. Fique bom logo. Força Moisés, que Deus te abençoe. A torcida Palmeiras está com você. Oi Moisés, aqui é Bertolucci, João Pessoa, na Paraíba. Tamo junto. Força Moisés. Força Moisés, tamo junto guerreiro, é nóis. Força Moisés, Palmeiras está com você. Beijo. Força Moisés. Olá Moisés, queria te desejar muita força nesse momento. A gente não esperava, nunca a gente espera que aconteça algo de ruim com nossos jogadores. Então muita força, a gente está aqui te esperando, que você tenha uma recuperação boa e rápida. Você é um cara muito importante para o Palmeiras, sem dúvida. E você também foi um cara muito importante para a gente ganhar aquele título de campeão brasileiro. E a gente aqui de Fortaleza está torcendo muito por você, tá? Melhoras, um beijo. Força Moisés, a torcida está com você. Tamo junto, rumo ao Bila Libertadores. Forte abraço. Melhoras aí. Força Moisés, nossa torcida está com você. Força menino. Aqui de Curitiba nós estamos torcendo pela tua recuperação. Beleza Moisés, aqui é o Diego, aqui de Hortolândia. E através desse vídeo aí, para dar uma força para você aí, entendeu? E que você melhore logo o que nosso time precisa de você. Força, Gui. Pois é isso. Força, cara. Lembre-se. Nenhuma folha cai de uma árvore, sendo que Deus não permita. Então, muita força aí, muita sorte. E vai dar tudo certo que você se recupere o mais rápido possível. Porque a gente precisa de você. A gente já sabe que você é nosso guerreiro. Vamos, cara. Força. Fala, galera. Aqui é o Roberto Palmeirense. Estou aqui para desejar força, Moisés. Você vai sair dessa. Tamo junto. Abraço. Fala, Moisés. Quer mandar um abraço aí. Desejar melhoras para você. Você lutar com tudo. Que sendo nós precisamos de você. Força, Moisés. Força, Moisés. A torcida está com você. Moisés. Eu desejo que você se recupere o mais rápido possível. Que em breve você possa sentir melhoras e retomar as suas atividades. A gente sabe que você é um rapaz forte. O Palmeiras precisa de você e nós, torcedores, também. Volta logo. Eu tenho certeza que logo você vai estar bem e vai superar essa fase difícil. Esse obstáculo que o mundo colocou no teu caminho. Força, amigo. Precisamos de você. Você faz falta.